Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, hoje eu vou fazer a corrida TRG Free Fall. Quem queou foi o Trig Happy? E eu tô aí com uma galera do comando no Playstation 4, galera. Vamos ver o que vai rolar aqui, que a parada vai ser louca. Essa corrida parece ser uma corrida bem legal, tá galera? Ela tem cerca de 8km. Eita! Todo mundo caiu, mano. Eu vou com o Entity, pessoal. Você deixa... É, eu vou com o Entity mesmo. Vamos lá? Vocês viram que coisa de louco isso aqui, ó. Tá todo mundo bugadão aqui. Vamos lá. Olha o cara com a roupa igual a minha. Isso aí, mano. Valeu. O galinhão tá meio com cara de paisagem aqui, mas de boa. Vou dar um pronto pra jogar aqui. Tá aí os jogadores Tuco, Under, TMR e Isaac. Bora lá. Vai, mano. Beleza. Quase indo, hein? Minha nossa. Vamos lá. Aí, finalmente. Galera, olha que coisa de louco. O carro tá caindo, mano. Que isso? Cara, que isso, velho? Meu Deus. Ah, não. Primeira pessoa que não dá, não. Que isso, galera. O carro já começou explodindo tudo. Cara, eu sou... Eu sou mestre em pegar corrida maluca aqui, né? Que isso, velho. Nossa senhora, velho. Já começaram me rodando tudo aqui. Tá. Desvira aí, galinhão. Vamos lá. Vamos correr atrás do prejuízo aqui. Eita, nós. Bora, bora, bora. Corredinha insana, hein, pessoal? Curtiu o começo. Vamos ver se o resto aqui é bom, hein? O Entity, coitado, já está todo destruído, mano. Ai, ai, não. Que mancada, velho. Bom, no pior das hipóteses, a gente começa com um carro novo aqui, mano. Beleza. Aqui não dá pra acelerar muito, não, né? Já percebi isso. Beleza. Vamos lá. Estamos em último. Que coisa, não? Deixar essa câmera mais de longe. Que eu prefiro assim. Se bem que tá meio estranho, velho. Aí, vamos deixar assim, ó. Meia boca. Vamos lá. Boa, garoto. Dá licença, dá licença, dá licença. Chegamos aqui junto, a galera. Nossa, o carro tá fumaciando aqueles entornos ali, mano. Vamos lá. Vai, Entity. Vamos correr atrás do prejuízo. Complicado aqui. Altas velocidades, mano. Agora é o carro. Nossa, que rampa louca, galera. Tomara que ninguém me atrapalhe. Uh, salto da perfeição. Ai, meu Deus do céu. Entity. Vai pra esquerda. Não queira cair, mano. Olha isso, galera. O salto pra vitória. Eu vim parar em primeiro colocado aqui, ó. Minha, nossa. Cara, não me roda. Pelo amor, velho. Pelo amor dos meus filhinhos. Minha, nossa. Uh. Caraca, velho. Ai, não explode, Entity. Ah, caraca. Vai, mano. Volta rápido. Volta. Restaura, restaura, restaura. Aqui, a parada foi louca demais. Bom, o negócio é vir com calma e vir pra cá, ó. Ih, vim parar em quarto de novo. É, realmente eu tava muito rápido. Nossa, o cara fechou o outro ali, coitado. Ah, não, Entity. Não é hora de rodar agora. Ai, caraca. Atrapalhei outro cara ali. Minha, nossa. E agora ele me atrapalhou. Eita, nós. Vamos lá, tomara que... Me ferrei. Minha, nossa, galera. Minha, nossa. Tinha que ter velocidade ali. Se o Zenitor não errar, eu erro também, mano. Vai, Entity. Boa, garoto. Perfeito. Perfeito. Essa corrida é muito louca, hein, galera. Curti, hein. Muito boa. Vamos lá. Eita. Eita, segura. Vamos lá. Será que eu consigo pegar aquele Entity ali? Tomara que sim, hein. Tá acabando a corrida, velho. Vai, pega vácuo. Nossa. É, ajudei ele. De alguma forma, eu ajudei ele. Caraca, velho. Se a gente ficou da hora nessa cor, hein. Vermelhão. Olha os caras pulando lá em direção ao mar. É o fim da corrida, certeza. Oh, vamos lá, então. Vamos lá, então. Nossa, no meio do mar, no final da corrida. Que louco, galera. Essa corrida foi insana, hein, pessoal. Muito da hora, hein. Vamos ver aí os últimos colocados. Vamos acompanhar a visão deles aí. Tá quase terminando os dois, né. Ai, não, não, não. Olha lá, vai terminar. Uou! Já era o carrinho. Beleza, galera. Acho que acabou, né. O outro tava logo atrás. Ah, não. Ele vai rampar de novo. Ih, deu o NC. Minha, nossa. Fiquei em terceiro, galera. No meio aí, né. Tá de boa. Corrida foi bem legal. Queria agradecer todo o pessoal do comando que participou da corrida. E é isso aí, galera. Olha só quem ganhou. Foi o... TMR Freakster. Acho que é isso o nome dele. Vamos ver? É isso aí. Bom, galera. Então é isso aí. Eu vou encerrando por aqui. Se você curtiu, deixa um like e um favorito pra apoiar aqui os vídeos de GTA. E a gente se vê na próxima, beleza? Então é isso aí. Um grande abraço a todos. E fui!